Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Helio Menaguzo, a Feira do Livro é um evento cultural e literário que reúne escritores, editoras, livreiros e leitores em um ambiente dedicado à celebração dos livros e da literatura. São realizadas em diversas cidades ao redor do mundo e desempenham um papel significativo na promoção da leitura, divulgação de novos autores e na valorização da cultura escrita. A Feira do Livro estimula o hábito da leitura, apresentando uma variedade de obras literárias e incentivando as pessoas a mergulharem em diferentes gêneros e estilos. Oferece oportunidade única para os leitores explorarem livros novos e antigos, aumentando o acesso ao conhecimento e ao entretenimento literário. É possível encontrar os clássicos da literatura até obras contemporâneas e temáticas específicas. A diversidade literária é essencial para atender aos gostos e interesses de leitores de todas as idades e origens culturais. A presença de escritores é uma das principais atrações das feiras. Os leitores podem conhecer seus autores favoritos, participar de palestras, debates e sessões de autógrafos, o que torna o ato de ler ainda mais enriquecedor e significativo. Em um mundo cada vez mais digital, a Feira do Livro reafirma a importância do livro físico como um objeto cultural e artístico, valorizando a experiência tátil de folhear e manusear uma obra literária. É importante evento comercial para editoras e livreiros, que podem divulgar seus catálogos, promover lançamentos e atrair novos leitores, contribuindo com a diversidade do mercado editorial. A realização de feiras literárias inclui atividades culturais, apresentações musicais, teatro, contação de histórias e debates sobre temas relevantes da sociedade. Dessa forma, a feira se torna um espaço enriquecedor para a cultura em geral. Também pode ser um ambiente inspirador para novos escritores e aspirantes a autores, oferecendo a oportunidade de conhecer o mercado editorial e trocar experiências com profissionais do ramo. A Feira do Livro é uma celebração da literatura, da cultura e da criatividade. Desempenha um papel importante na promoção da leitura, na difusão do conhecimento e no estímulo à imaginação e à reflexão. Contribui para fortalecer o mercado editorial e aproximar leitores e escritores, enriquecendo a experiência literária e valorizando o livro como um importante patrimônio cultural. Estamos transcendendo. Gratidão.